CONSTRUINDO RENDAS AUTOMÁTICAS E LIBERDADE INTRODUÇÃO A busca por liberdade financeira é um desejo compartilhado por muitas pessoas. Dois livros que oferecem um guia valioso para alcançar essa meta são Trabalhe 4 Horas por Semana de Timothy Ferri e Os Segredos da Mente Milionária de Tear Wecker. Ambos os livros fornecem estratégias e insights para a construção de rendas automáticas, permitindo que você viva a vida dos seus sonhos com mais liberdade e menos esforço. O Paradigma da Nova Riqueza Tim Ferriss, em Trabalhe 4 Horas por Semana, introduz o conceito de Nova Riqueza. A Nova Riqueza não se trata apenas de ganhar muito dinheiro, mas de comprar tempo e mobilidade. Ferriss enfatiza a importância de se livrar da mentalidade tradicional de trabalho das 9 às 17 horas e, em vez disso, buscar maneiras de automatizar a renda, liberando tempo para atividades que realmente importam. Mudança de mentalidade Antes de implementar qualquer estratégia financeira, é essencial adotar a mentalidade correta. Em Os Segredos da Mente Milionária, Tear Wecker destaca a importância de identificar e transformar crenças limitantes sobre dinheiro. A mentalidade de abundância e a confiança na capacidade de gerar riqueza são fundamentais para a criação de rendas automáticas. Hecker sugere que você se faça perguntas como Quais são minhas crenças sobre dinheiro e sucesso? E como posso substituir essas crenças por pensamentos de abundância e possibilidades? Estratégias para a construção de rendas automáticas 1. Identificação de nichos lucrativos Uma das primeiras etapas para construir uma renda automática é identificar nichos lucrativos. Ferriss sugere a análise de mercados de nicho, onde você pode oferecer produtos ou serviços altamente especializados. Utilize ferramentas de pesquisa de mercado para identificar demandas não atendidas e explore oportunidades onde há pouco ou nenhum concorrente. 2. Criação de produtos digitais Produtos digitais, como e-books, cursos online e softwares, são excelentes fontes de renda automática. Uma vez criados, eles podem ser vendidos repetidamente sem a necessidade de produção adicional. Ferris recomenda focar em produtos que possam ser entregues eletronicamente para minimizar os custos e maximizar os lucros. 3. Marketing e automação Automatizar o marketing é essencial para manter a renda fluindo sem a necessidade de intervenção constante. Utilize ferramentas de e-mail marketing, funis de vendas automatizados e publicidade online para atrair e converter clientes. Ferris destaca a importância de testar e otimizar constantemente suas campanhas para garantir que elas permaneçam eficazes. A importância da delegação Delegar tarefas é uma habilidade crucial para quem deseja alcançar a liberdade financeira. Ferris argumenta que você deve se concentrar nas atividades que geram maior valor e delegar ou automatizar o restante. Utilize assistentes virtuais e serviços de outsourcing para lidar com tarefas administrativas, atendimento ao cliente e outras funções operacionais. Mentalidade de crescimento e aprendizado contínuo Em Os Segredos da Mente Milionária, é que ele enfatiza que os milionários estão sempre aprendendo e se desenvolvendo. Adote uma mentalidade de crescimento, buscando constantemente novas habilidades e conhecimentos que possam melhorar suas estratégias de renda automática. Participe de cursos, leia livros e siga mentores que já alcançaram o sucesso que você deseja. Investindo em ativos que geram renda Além de criar produtos e negócios que funcionam automaticamente, investir em ativos que geram renda passiva é uma estratégia poderosa para construir riqueza. Aqui estão algumas formas de investir em ativos de renda. 1. Imóveis de aluguel Investir em imóveis para aluguel pode proporcionar um fluxo constante de renda. Ao comprar propriedades em áreas com alta demanda de locação, você pode garantir uma renda mensal consistente. Ferri sugere considerar a terceirização da administração de propriedades para reduzir a carga de trabalho e aumentar a eficiência. 2. Investimentos em ações e fundos imobiliários Investir em ações que pagam dividendos e em fundos imobiliários pode gerar uma renda passiva regular. Tearwecker recomenda a diversificação de investimentos para minimizar riscos e maximizar retornos. Utilize plataformas de corretagem que permitem a automatização de investimentos para simplificar o processo. 3. Royalties de propriedade intelectual Se você é criativo, considere criar produtos que gerem royalties, como livros, músicas ou patentes. Uma vez criados e distribuídos, esses produtos podem gerar uma renda contínua sem a necessidade de esforço adicional. Ferris enfatiza a importância de proteger e licenciar sua propriedade intelectual para maximizar seus lucros. Equilíbrio entre trabalho e vida pessoal Alcançar a liberdade financeira não significa apenas gerar renda passiva, mas também equilibrar trabalho e vida pessoal. Ferris propõe o conceito de mini-aposentadorias, onde você tira períodos de descanso ao longo da vida, em vez de esperar até a aposentadoria tradicional. Isso permite que você aproveite a vida enquanto ainda está em sua melhor forma física e mental. A importância de um propósito Eker destaca que, além de buscar liberdade financeira, é fundamental ter um propósito claro. O dinheiro, por si só, não traz felicidade. Encontre atividades que tragam significado e satisfação à sua vida. Isso pode incluir filantropia, hobbies ou passar tempo com a família e amigos. Quando você alinha suas atividades diárias com seus valores e paixões, a jornada para a liberdade financeira se torna mais gratificante. Mantendo a disciplina e a persistência Construir rendas automáticas e alcançar a liberdade financeira requer disciplina e persistência. Haverá desafios e obstáculos ao longo do caminho, mas manter-se focado em seus objetivos é crucial. Eker sugere a prática de afirmações diárias e a visualização do sucesso para fortalecer a mentalidade positiva e manter a motivação. Conclusão A construção de rendas automáticas e a conquista da liberdade financeira são objetivos alcançáveis com a mentalidade certa e as estratégias eficazes. Ao integrar os ensinamentos de trabalho 4 horas por semana e os segredos da mente milionária, você pode criar um sistema que gera renda passiva, permitindo que você viva uma vida rica em tempo, liberdade e propósito. Comece hoje a transformar sua mentalidade, identificar oportunidades e implementar estratégias que levem você à independência financeira e à realização pessoal.